A gente tinha um grande sonho. Um sonho que poucos acreditavam ser possível. Mas a nossa história sempre foi feita de grandes pedações. O desafio? Arrecadar um milhão de reais para a compra da nossa atual SET. Mais que um desejo, uma necessidade para continuar dando suporte a dezenas de crianças e adolescentes da nossa região. Hoje o nosso sonho se tornou realidade. Graças a vocês agora temos uma casa curtinha nossa. Uma casa onde a gente pode brincar. Ser a libertar. Minha cariça. E viver como toda criança merece, sendo feliz. Hoje temos muito o que agradecer. Um milhão de vezes para ser mais exato. Um milhão de vezes. Obrigado! Então você se esqueça. Um milhão de vezes para também.